Música Defensor Público, Estaki Guterres Ateten, Tirne B, Tribunal Digital Dili, aplica barguido, tráfico, droga, anencia, laos, decisão, IKUS. Defensor Público, Estaki Guterres Ateten, Tirne B, Programa Especial, Grande Intervista e Estúdio 2MTV, B. Boradili, quinta semana, ane. Tuira, Estaki, decisão, IKUS. Tribunal Foti, anexusto, tamba primeiro interrogatório, laos, fase, IKUS, determina ona, processo, bacazo, ilícito, droga, ane. Si tribunal, asatum, despacho, atum, decisão, laos, aplica tir, rete, maibetir ou apresentação periódica. Tir, apresentação periódica. Ansaú, suma, parte, defesa, ane, ane, san defesa, ataki dané, turitabot, ane, ane, turitabot, ane, ane, turitabot, ane, ane, defesa, ane, ane, no moço, anso, advogado, colega, estrande, mema, que, em momento, foi o assistente ilegal, barguido, sida, manan, insia, ataki dané, decisão, de que justo, tamé, decisão, de justo, tamba, a primeiro interrogatório, laos, sida, fase, dané, maka, lian, kata, determinau, na processo, dané, kata, a argilu sida, livre. Maibet, e a inicio, nené, a participa, e a primeira interrogatório, nené, solita, a turrona, de que argilu, nansia, nené, medida, coa sã, saída, maks, serba, atu aplica, vai esser, nansia, nené, laos, ansa, julgamento normal. Maibet, a primeira interrogatório, nené, so, unico, atu participa, e a primeira interrogatório, e, momento, nené, so, juiz, sida, dirige, nené, ministério público, dané, maka, apresenta caso, nené, tribunal, ou defesa, ou advogado, ou incluímos, dela, ruma, e a interpreta, ansa, a oficial, sené, me calou, interpreta ruma, bá, e a lingua ruma. Advogado privado, Câncer Freitas, esclarece, turcódigo, processo penal, e a fase errada, ne, bem importante, makanesan, fase inquérito, fase julgamento, execução, non, recurso. Dadau, nené, colhi a conoba, fase inquérito, tam, batu, ir artigo, ritmo, ressenroa. O cicódigo, processo penal, catac, e a limitação, non, sei, ia, segredo, justiça, nelaran, ou de assegura, investigação, atu, irmai. A etapa, nené, este momento, nené, fase, nené, bem, kita, qual é, ia, inquérito. Então, o processo, nené, tu, ir artigo, setenta, dois, suscordi, o processo penal, e, te, ia, limitações, tam, ba, hanesan, colega, ou, indian, kata, que, ita, hanesan, ia, a, hela, segredo, justiça, nelaran. Né, bem, mag, buat balong, ita, la, la, presidia, atu, qual é, sa, ia, público, tam, ba, assegura, investigação, nené, bem, maga, tu, irmai. Agora, ita, ia, dedo, pensamento, balong, nené, ma, kakar, fosai, e, relação, o, processo, nené, ma, kak, ia. Agora, se perguntas, diangkatak, nené, adekuado, bah, hanesan, defesa, han, kata, desijau, nené, ma, tribunal, desijau, distritar, dili, ia, nené, despaisu, nené, adekuado. Adeekuado, ho, actu, nené, ma, kak, argüi, du, sirakomete. Agora, público, lamentaciones, kini ba, ia, adekuado, naba, ente, estaladio, nené, Sa, hedeiro, dible, f estudio, nené, na fim, nihanoi, nuf, pen, euchi, nama, ma, bé, importante, maka, dette, tenke, respeto, disijau, tribunal, nené. Tamba, i, estaladio, idá, disijau, tribunal, maka, sai hanesan, fons principali, dette, hututu, tamba, lay, maksaihan, să, liuraikai, 29уak sai, manesan, san general, ba, ittutu. Então, vai vir ao tribunal quando decidiu, se Ita lá concorda a decisão ainda, né? O processo fazia, turma e recurso. Argueiro na insia, né? Identifica, no captura, e a Dili, e a Quinta, a Loronçanoura sem ida, no Sexta, a Loronçanoura sem rua, fula, né? O se equipa conjunta, né? Becomposto, Rússi, Polícia Científica e Investigação Criminal, Serviço Nacional Inteligência, o Serviço Secreto Valentim Força de Feira Timor-Leste, Rússi J2. Além de né, equipa conjunta consegue recolher evidências, anessando pipeta, né? Beargüido, se utiliza, onde administra droga no tipo sabo-sabu, no droga, chocolate, ca, racis, plástico, guarda-sabu-sabu, metavitamina, plástico, mutingida, ganza, no ossão. Equipa Cobertura, Xemén. A sociedade civil considera decisão tribunal, onde aplica tir barguido, nem si a nebe comete crime e tráfico droga, l'ajusto. Oficial outreach e organização Asian Justice and Rights, Inocencio Saber Hatoli Hirakne, e a programa Grande Intervista e Estúdio 2GMN TV, Beboradili, Quintané. Tir Inocencio, mas que estado na autoridade de segurança, menos recurso, mas que continua o esforço de combate a droga e a Timor-Leste, mas que decisão tribunal nem contrário. Tem um crime que tem estado e tem um esforço real para prevenção, para combate a droga, nem o crime de a nebe comete, mas que decisão seja contrária com o esforço estaduniano. E a nebe tem autoridade de segurança, tem um esforço real, a atual prevenção, combate, os recursos nebe limitados. A palavra que tem exige, tem um esforço de autoridade, tem um serviço real, o combate, o desmantelar, a rede, a nebe maquia, também tem um esforço de droga, nem o crime organizado, nem o capacidade de voto. E capacidade de voto em termos de conhecimento, em termos de orçamento. A sociedade, a gente tem desemprego, a metade dos jovens sejam desemprego, e a possibilidade, a gente tem um esforço de uma situação, mas a gente não pode dizer, decisão seja a partir de uma situação, corrente, ciclo, droga, mas a decisão do tribunal tem que forter. Advogado privado, Cancio Freitas explica, advogado em serviço, que protege a redução de um crime, mas defende a redução de um direito, nem o lei assegura, bem-gira a banha tribunal. Em Timor-Leste, quando os jovens sejam utilizando a droga, tem um impacto no futuro, na geração. Agora, se o advogado em serviço, o serviço pode proteger o crime, ou o crime, mas o crime pode proteger o direito. A lei assegura, que o tribunal tem que constituir o advogado. Então, quando a lei sejam utilizando o tribunal, o processo foi fazer o inquérito, e o fato é que o primeiro interrogator, o principal é que tem a identificação, quando a lei sejam utilizando a residência, sejam utilizando incidência criminal, a lei sejam utilizando o tribunal, depois, quando a lei sejam utilizando o tribunal, o Ministério Público aprobado, e depois, então, sejam utilizando o direito de adequação, o direito de adequação, o direito de adequação, o direito de adequação, e o que o direito de adequação, parte do PNT, o serviço muito com o alfândega, e a linha frontera, que garante segurança. Por tanto, a linha frontera, o serviço muito com o alfândega, com a garantia, sempre, e o serviço com o telefone, para ver se detectar, se sabe, não é que quando suspeita, e, o se parte, frente ao RACIC, pois, na sua última hora do RACIC, foi na semana que o que levamos, e está instalando, e inaugurando o laboratório, ligado com a narcotráfico, e quando eu fui na fronteira, e eu fui para identificar, o objeto de rumo, e eu moro com o rumo, e eu fui para... Desconfiar. Desconfiar. Eu fui para analisar, e eu fui para o laboratório, e eu fui para o teste, e eu moro com o objeto de rumo, e eu fui para a categoria CEDA. Na sala de polícia, eu sempre tive a comunicação ativa, para o malo, embora eu não tive a contato, a coordenação com o ministro público, o objeto não me suspeita, e eu fui para uma conjunta de rumo, e eu fui para alianca CEDA. Se castigo, hopenadadur, tinang 5, tot, tinang sonrasin 5. Equipa Cobertura, ZMN.